Fala galera, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, sou Santiago do Impacto Céu. Nessa oportunidade aqui a gente vai estar trabalhando aqui no reparo do iPhone 8. O aparelho tá bem danificado, tá quebrado aqui a parte traseira, tela tá quebrada, placa foi molhada, a gente vai estar tentando recuperar esse aparelho aí pra cliente aí, tá? Beleza galerinha? Não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito, a você que já é inscrito, muito obrigado, tamo junto. Ative o sininho pra receber todas as notificações do vídeo do canal, beleza? Isso aí galera, a gente vai mostrar aqui pra vocês o passo a passo aqui nessa recuperação desse iPhone 8, espero que a gente tenha êxito aí nesse reparo. Lembrando que aparelhos que é molhado, então nem todos tem reparo, tá? A gente tenta dar o nosso melhor, mas nem sempre é possível tá fazendo reparo de todos os aparelhos, mas na grande maioria a gente dá a solução, beleza? Isso aí galera, a gente vai mostrar aqui pra vocês o passo a passo, tá bom? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Bom galera, estamos aqui de volta, já tirei a placa aqui já da carcaça, né? Aqui pra vocês verem aqui a carcaça, a parede, a placa que está aqui já na bancada. Vou reparar aqui esses parafusinhos, olha só. Aqui pra vocês aqui, a parte de baixo aqui da board aqui, olha só. Tem um pouco de oxidação aqui, ó. Dá um zoom aqui pra ver melhor aí. Oxidaçãozinho aqui, certo? Oxidação aqui também. Tem uma oxidação aqui também. Um aquecinho. Provavelmente aqui ela foi atingida mais na parte de baixo, de baixo aqui. Do outro lado, tem as manchazinhas aqui embaixo aqui ainda. Mas aqui pra cima tá tudo ok. Aqui está a NAND, tá acima aqui, Wi-Fi. Aqui antenas. Maravilha. Então aqui a gente vai ter que tirar essa partezinha aqui, ó, da borracha. Acho que o acesso aqui é aonde foi oxidada. Aonde foi oxidada. Aonde foi oxidada. A gente vai começar fazendo aqui uma limpeza no local. Ó, fiz o propílico mesmo aqui. Vou pegar aqui a parte do papel aqui pra forrar a bancada na parte de baixo. Esse aparelho não liga. A gente vai colocar ali no Power, no iPower. Vamos ver como que tá o consumo dessa placa. Vamos depois olhar, se for preciso, a gente vai olhar ali no esquema elétrico também. Quem são esses componentes aqui no fluxo de dados. Ó. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. E aí Eu vou colocar aqui agora no E-Power Eu vou configurar aqui A câmera pra pegar aqui a parte também da fonte Vou mostrar aqui pra vocês Pra gente ver como que tá acontecendo Dessa placa aqui Olha só galera Vou mostrar aqui pra vocês a parte da fonte E-Power já tá aqui conectado A placa já está conectada Aqui no cabo Eu vou apertar aqui o botão Power Vocês vão ver o que vai acontecer Apertei o botão Power Ativa o botão Power Curto na hora Assim quando a gente ativa o botão Power Ele já encontra um curto ali Provavelmente tem ainda uma linha secundária Bom, já vou ter aqui com a placa aqui já na bancada E o que a gente vai fazer Que a gente vai tentar desobstruir essas partes blindagem aqui Nessas partes de baixo aqui Pra gente tá A gente vai colocar ali na câmera térmica Pra gente ver se a gente encontrou alguma coisa Quem não tem câmera térmica aí pode tá usando o breu Tá A gente vai tá encontrando aí os componentes defeituosos E vamos fazer a substituição deles, tá A gente vai remover aqui a blindagem Depois que a gente vai tirar a blindagem A gente volta aí E faz o teste na câmera térmica Bom pessoal, olha só Acabei de tirar aqui Essa parte aqui do outro lado Vou até dar um zoom aqui pra vocês verem aqui Vamos clicar aqui do outro lado Bastante componentes oxidados aqui A água também entrou bastante aqui desse outro lado Pegou um pouco aqui também Subindo pra cima aqui Pegou também aqui Um aparelho que é molhado é bem complicado, tá A gente não sabe aonde que ela consegue passar Lembrando que a água é condutiva Então ela vai pegar uma linha positiva E vai unir com outra facilmente Tá Vamos fazer aqui uma limpeza Mas antes de fazer a limpeza A gente vai colocar aqui na câmera térmica E a gente vai mostrar pra vocês aí Qual o lugar que vai Que vai apresentar um aquecimento aí Bom, vou colocar aqui a câmera térmica Beleza Agora reconheceu Eu vou ativar aqui o power Vamos ver se vai achar aqui algum componente Olha só Tem um componente aqui na pontinha aqui, ó Aqui, ó Bem ali na pontinha aqui, assim Será que dá nome aqui, ó Eu vou olhar do outro lado Porque também pode ser do outro lado dentro da brindade também Olha, aqui na pontinha Agora eu vou levar a placa aqui pra base Bom, galera, olha só Colocar aqui o breu É... Ele é a resina daquele capacitor É... Eu vou até colocar aqui o programa aqui Pra vocês verem qual é aquele capacitor Vou colocar aqui o programa aqui Aquele capacitor é esse daqui, ó C20, C19 3V0, tá? É uma linha positiva que vai para a memória NAND E esse é o carinha que está em curto aqui, ó Então a gente vai substituir esse carinha aqui que está em curto E provavelmente a placa já vai ligar Pra dar imagem normal Então vai ser mais uma parede bem recuperada com o sucesso aí Lembrando que a gente vai ter que fazer toda aquela limpeza aqui Daquelas partes que oxidou A gente vai acompanhar Ver se essa placa vai... É... Vai reagir bem Se vai ter mais algum outro problema fora esse também Lembrando que a placa aqui é molhada É complicado porque ele une uma linha com outra, tá? A gente vai fazer aqui a troca desse capacitor A gente já volta aí com o resultado aí Pra vocês verem Lembrando que Não é só você pegar e arrancar o capacitor não, tá? Você tem que Substituir Tira um componente Coloca outro Não pode não Só pegar fogo não Beleza Termina aí Usar a pasta aqui 138 Pra poder baixar o ponto de fusão aqui Tira um componente 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 Obrigado. O freio de solda é uma maneira mais segura. Obrigado. O freio de solda não está demais. As partes aqui onde pegou oxidação aqui, limpou todos aqui bem limpadinho. A parte positiva é essa. A condição reversa aqui tem que dar a numeração padrão entre 350 e 850. 381. Então, eu vou colocar aqui novamente na carcaça. Vou encaixar uma tela teste que eu tenho aqui e já volto com vocês aí. Já vou mostrar o resultado final aqui já, que a reparação a gente já fez. Pela experiência que a gente tem aqui, esse aqui já deu um belo de um pizza aqui. Bom, galerinha, acabei de encaixar aqui, vou até abrir aqui essa câmera aqui. Tá maior aqui. Tá maior. Beleza, vamo lá. Estou aqui com a tela de teste. Acabei de encaixar aqui, já verifiquei que não tem curto, não tem fuga. O novo boot lá ficou zerado. Achei aqui. Vamos ver se eu tenho material suficiente para ligar. Então, ela já vai mostrar carregando aqui para vocês. Olha só, já acendeu aqui a maçã. Ele estava totalmente descarregado. O reparo da placa já foi efetuado com sucesso. A gente adicionou o curto aí da placa. Tá, o curto no capacitor é 3x0 aí, a minha de alimentação é da NAND, tá? Bom, essa parte aqui eu posso mostrar que a gente não pode mostrar a informação de cliente. Para ele estar funcional, 100%. Beleza, galerinha? Isso aí. Lembrando que aqui na descrição a gente deixa as informações WhatsApp aí. Para quem tiver interesse em vir aqui e fazer um curso presencial junto aqui no laboratório com a gente, beleza? Tamo junto. Não esquece, galera. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Tamo junto. Esse Thiago vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Eu fui. Tchau.